em quatro gafos a usar colar masculino que podem destruir o seu visual e tá sim 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 muita gente sempre pergunta sobre o uso desse tipo de acessório né então bora se ligar agora em dicas para você não errar ao usar colar ou corrente masculina bote vamos vamos fala tiver tudo certo com vocês muito prazer eu sou o colorau fundador aqui numa chamada o seu consultor de estilo no YouTube eu estou sem voz mas vamos gravar mesmo assim a roupa cor a uma chamada é o meu Instagram pessoal segue por lá e a roupa blog uma chamada o Instagram de uma chamada para você pegar as dicas de estilo masculino no nosso dia a dia vamos lá também passa por lá vamos lá segue por lá vamos lá é bom né parece lá vamos lá no Instagram e faz qualquer coisa não consegue aí segue aí quatro gafos a usar colar masculino que podem destruir acabar aniquilar o seu visual o nosso visual os nossos looks embora se ligar agora para não meter essas no dia a dia por aí tinha hora que bora vamos lá primeira gaf primeira gaf agora usar colar com camiseta estampada e tá mas calma calma não é proibido para extensão não é proibido usar colar corrente com estampa tá bom mas aqui eu coloco a gaf eu coloco o nosso foco no tipo de estampa que você está usando e for algo muito chamativo colorido grande jogar o colar por cima dessa estampa pode além de fazer o colar a corrente na sumir por aí deixar o look carregado demais e matar o seu visual então cuidado time é olho aberto com isso ainda mais se o colar se a corrente for mais grossa por exemplo ou tiver pingente for mais longo enfim tiver mais detalhes por ali aí a situ pode ficar muito crítica Ok se a solução para isso colorado e a solução para usar colar quando você está com uma camiseta com uma peça estampada calma que eu falei na quarta gaf eu vou contar para vocês como eu uso colar com estampa tá bom sem pesar na produção então fica até o final do vídeo há uma coisa que eu esqueci de comentar o colar com estampas menores mais minimalistas estampas mais neutras pode ficar muito bacana no visual tá uma vai colocar algumas imagens de referência para vocês se inspirarem Ok continuamos com o vídeo para segunda gaf muito comum da gente cometer quando a gente usa colar no dia a dia né quando a gente realmente coloca esse tipo de acessório no nosso visual não prestar atenção no material do colar Eita que muita gente não tá nem aí para isso e muita gente faz no dia a dia e ó essa gaf tem potencial de destruir muito look por aí Eita existem alguns tipos de materiais né de acessórios por aqui de colares que dependendo do tipo de look que você está usando o tipo de traje né que você escolheu por ali podem não ficar tão alinhados assim podem não conversar tão bem por exemplo vamos lá exemplo prático um colar de corda um cordão que é muito despojado né algo muito casual se você estiver com um look super refinado para um evento mais chique esse tipo de acessório não vai dar match com a estética como um todo e vai destoar na produção então nesse caso por aí uma opção de colar né com um fio de couro por exemplo ou ou então uma corrente de aço ou um outro material um pouco mais nobre mais requintado mais refinado seria mais indicado deu para entender deu para sacar mesma coisa por exemplo se você vai para um parque né para um passeio no parque por aí passar uma tarde agradável em algum parque para praticar alguma atividade física ou então ter momentos legais ao ar livre piquenique comer alguma coisa tomar uma água de coco sei lá e coloca um colar uma corrente mais pesadona mais grossa de aço por exemplo concorda comigo que não vai dar liga a pegada do acessório não combina não conversa com o tipo de traje que você está usando e também com ocasião com o lugar que você está então olho aberto com essa parada da escolha do material do colar se você nunca reparou deu importância para isso começa a se ligar a partir de aqui agora Ok já viramos essa chavinha por aí na sua mente vamos lá terceira gafi por aqui direto e reto colar grosso pescoço fino outro ponto que a gente pode observar muito time se liga polar muito grosso muito carregado muito pesado cheio de detalhe para quem tem o pescoço mais fino a espessura né do pescoço realmente mais fina esse contraste por aí pode não dar muito bom não viu ainda mais se o colar mais longo tiver pingente tiver detalhes como eu já comentei por aqui isso pode desequilibrar bastante a estética do seu look parecendo até que o seu pescoço é ainda mais fino equilíbrio é muito importante nessas horas fechado time não só nessas horas na equilíbrio é fundamental para todas as áreas da nossa vida em todos os momentos também mas enfim nesse caso eu diria que tem uma importância maior uma relevância maior podemos dizer assim olha aberto também para não cometer essa gafi do colar grosso com esse pescoço fino combinado time quarta gafi que cometemos a usar colar no nosso dia a dia que pode realmente destruir matar acabar com os nossos looks só usar o colar por fora Pois é como eu falei para mim na primeira gafi né de colar com estampa de usar o colar com estampa como é que eu faço isso no meu dia a dia né de uma maneira equilibrada não tem muito segredo não time é exatamente como eu estou usando agora eu uso por dentro da camiseta Olha só não é só por fora que um colar ou uma corrente pode ser usado tá e eu não uso por dentro da camiseta da camisa só quando eu estou com peças estampadas tá não é isso dependendo das peças dos acessórios de como está a montagem no meu visual se eu tiver com peça lisa também eu coloco por dentro mas aí o acessório não aparece colorau aí você tá com um colar mas não tá aparecendo no seu look e aí mas é aí que tá o lance time aí que tá a questão do equilíbrio de você realmente saber dosar a escolha do seu visual ele vai aparecer só como detalhe por aqui ó como está aparecendo aqui no meu pescoço ó como um ponto focal no meu visual e pode em vez de se destacar e deixar o seu visual carregado ou pesado demais apenas completar a produção ser um complemento realmente para o seu visual sucesso demais então se você vocês por aí nunca pensaram nessa possibilidade de usar o colar ou corrente por dentro da camisa ou da camiseta considere intimate não só com peças peças estampadas tá mas também em outras ocasiões por aí eu uso direto na minha rotina e vale a pena experimentar e vou contar um segredo para vocês se eu não coloco um colar uma corrente um acessório nessa parte do pescoço parece que eu saio de casa pelado tá ligado então por isso que também eu uso bastante essa estratégia de colocar o colar por dentro da peça então não comentam essa grava de só usar colares por fora ou então não investir nesse acessório quando você está com o que um pouco mais mais elaborado show de bola agora eu quero saber de vocês time sim 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 qual dessas quatro gafes que eu comentei no vídeo de hoje vocês já cometeram na rotina de vocês no dia a dia de vocês quando foram realmente usar colares correntes etc 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 como ele por aqui quero saber a experiência de vocês né compartilhe vamos trocar essa ideia por aí para eu entender melhor as dúvidas de vocês também e e quem sabe né fazer mais conteúdos sobre esse tipo de coisa os comentários aqui na chamada estão sempre abertos para vocês descerem a letra vai comenta aí lembrando que aqui no canal temos vídeos novos quase todos os dias às 11 e 15 da manhã até o próximo vídeo muito obrigado pela companhia de hoje as redes sociais uma chamada estão aqui em cima Tik Tok Instagram e Pinterest para vocês acompanharem tem muita dica de estilo masculino por lá também muita inspiração para você pegar para o seu seu dia a dia e aqui do lado outros dois vídeos sensacionais para vocês darem o play também time fechou então conteúdo feito com muito carinho especialmente para vocês que fazem parte aqui do macho moda do time do macho moda e nós valeu até o próximo vídeo fui